Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje recebendo aqui no estúdio da DMTV a psicóloga clínica do desporto Tabata Telles para nos ajudar a responder e migrar. Quando é hora de ir, quando é hora de voltar. Seja muito bem-vinda Tabata. Obrigada, muito obrigada. É uma delícia, é um prazer ter ela aqui conosco no Chá e Prosa. A Tabata já conversa muito com a gente lá na rádio, mas hoje vocês vão conhecer a Tabata. Sim, sempre um prazer conversar com você e agora na nova versão. Com certeza. Tabata, a gente sempre começa aqui situando os nossos convidados, né? Na verdade, tentando entender o que vocês vieram fazer aqui em Braga. Então, há quanto tempo você está aqui em Braga e o que te trouxe para cá? Já vai fazer quatro anos, né? Eu vim mesmo no contexto da pandemia, por questões familiares, né? Então, vim para cá. Você vem no período da pandemia, né? Na verdade, no dia 1 foi o dia que eu cheguei. Então, assim, é uma história engraçada porque foram fechar as fronteiras para a Europa e eu já estava com a passagem comprada e aí não sabia se eu ia conseguir embarcar ou não. Então, pronto, encerraram as fronteiras. Num dia, ao meio-dia, o meu voo pousou às 10. Você veio para ficar presa aqui? Mas eu já sabia, eu vim para ficar presa, tanto que eu fui perguntada disso na emigração, né? Mas pronto, tinha familiares, então não é não vim para fazer turismo ou procurar trabalho, era mesmo para ficar em família, para ficar presa em família. A sua família já estava aqui em Braga? Já estava aqui. Já estava aqui. Mas eu vim só para ficar um período, né? Com eles, mas a pandemia durou mais do que dois, três meses. A gente imaginava. Pronto. E aí comecei a ver a possibilidade de trabalhar aqui, que até então não estava no cenário, não estava nos planos, mas consegui e fui ficando e estou aqui já vai fazer quatro anos. Então, na verdade, quando a sua decisão de vir para Braga foi porque a sua família são pais? É, os pais, o irmão mora em outro país, mas também veio para ficar junto na pandemia e foi um plano familiar. É mais ou menos isso. Sabia mais ou menos o que estava por vir, porque ninguém sabia, né? Exatamente. Mas sabia que via um contexto novo, foi uma forma de juntar a família. De juntar. Algumas coisas pesaram a favor que é. Eu já conhecia Braga, já tinha vindo algumas vezes para visitar. Seus pais já moravam aqui mais tempo? Já moravam, então não era uma cidade estranha para mim, então isso ajudou. E segundo, eu brinco que eu me comuniquei com o futuro, porque como eu já morei em vários lugares e tenho uma amiga chinesa e duas amigas italianas. E que a China e a Itália estavam lá na frente, então eu brinco que eu me comuniquei com o futuro. Ah, perfeito. Então você já sabia que estava por vir, de certa forma. Exato, eu falei com elas, olha, como é que é isso, né? Estou pensando, porque imagina, foi basicamente do dia para a noite, tirar uma passagem para vir para cá. Tudo bem, aqui no Brasil a gente começou a ficar em teletrabalho, ajudou, mas assim, é uma decisão, né? E aí todas elas falaram a mesma coisa, vai, vai, porque você não tem noção do que é isso, a quarentena não são só 40 dias, vai ser muito mais, o negócio está sério. Então foi muito legal, assim, delas terem me aconselhado e elas falaram, é bom estar em família, porque vocês passam por isso juntos. Então eu tive essas dicas dessas pessoas, assim, brinco que é do futuro. Então ajudou, apesar de ser um pouco louco, né, você tirar uma passagem e mudar de país, assim, embora não fosse mudar, né, fosse só por um período, mas teve essas coisas que pesaram. Eu sabia como era Braga, né, já conhecia, já conhecia a casa e também tive as meninas para me dar esse empurrãozinho. Mas então, quando que surgiu a decisão, porque você veio para passar esse período com os pais, quando que surgiu a decisão, então, não, vou ficar, então, aqui em Braga? Foi um pouco aos pouquinhos, primeiro porque a passagem de volta foi cancelada, já começou daí, né? Já foi obrigada a ficar? Já fui obrigada a ficar, porque a gente não sabia quando ia ser a passagem de volta. E aí comecei a procurar contatos na minha área, né, pedi a colegas e consegui. Aí você já começou a vislumbrar a questão profissional? Isso, isso. Na altura, eu ainda estava fazendo o meu pós-doutorado, então a minha cabeça estava muito mais pensando na área acadêmica do que nos atendimentos como psicóloga. Então, comecei a procurar mais nessa área e aí surgiu um convite... Mas você fazia esse pós-doutorado onde? Ainda era na USP, mas estava tudo remoto. Sim, sim. Então, né, eu continuei com as pesquisas, já tinha feito uma boa coleta, porque a minha pesquisa, inclusive, implicava viajar para fazer coletas fora, então ficou tudo parado, mas como eu já tinha coletado umas coisas antes, então foi até bom, né, que naquele período eu fiquei ali com as análises. E consegui o convite como professora visitante de um instituto. Então, o meu visto sempre foi como professora, como docente, só que é um visto que permite o trabalho também como psicóloga. Sim. Então, quando acabou a bolsa do pós-doc, e aí eu recebi o ultimato, olha, eu volto para o Brasil, ou então... Aí essa fase é... E aí as coisas já estavam se encaminhando aqui, eu já tinha entregue o apartamento, que foi uma experiência interessante entregar à distância também. E pensei, não vai valer a pena eu voltar para o Brasil para ficar com mais, sei lá, um ano, alguns meses de bolsa. E aí não sei o que eu vou fazer, né, as coisas já estavam se encaminhando para cá, eu falei, vou dizer não, né, deixa, fico sem a bolsa e... E você já podia clicar aqui, na verdade, você já tinha habilitação para ser psicóloga aqui? Sim, foi também nesse período, porque demora, né, o processo aqui, ao menos, os psicólogos. Então, foi um pouco paralelo. Enquanto eu procurava as coisas na área acadêmica, eu já dei entrada... Já foi olhando esse processo. ...para o processo na ordem. Então, quando saiu esse ultimato, que eu decidi ficar, eu já estava com toda a autorização para exercer, então... Aí foi quando eu comecei a atender mais na clínica. Isso já era, já foi 2021, já. É, mas vale a pena a gente chamar a atenção, eu conheço um pouquinho da história da Tabata, na verdade, esse processo não iniciou aqui em Portugal. Eu falo da habilitação para atuar como psicóloga aqui. Eu acho que você, na verdade, já era habilitada para atuar na Europa, você só ajustou... O meu processo foi um pouco diferente, porque quando você vem do Brasil, você tem que validar tudo, e isso é uma coisa diferente que é... Aqui você precisa ter um mestrado, né, que eles têm a lógica do mestrado integrado para exercer a profissão. Então, muitas vezes, a pessoa é psicóloga no Brasil, quer exercer aqui e não pode, tem que fazer um mestrado. Mas, no caso, eu já tinha porque eu morei na França antes. Então, eu passei por todo esse processo na França. Então, quando eu vim para cá, eu perguntei, como era a nível de União Europeia, eu perguntei, olha... Mas, ela me falou todo o procedimento para o Brasil, e eu falei, olha, mas eu já tenho para a França, eu posso aproveitar? É claro, é outro processo. Então, foi um pouco mais rápido do que um brasileiro que chega direto para Portugal, porque eu já puxei pela França. Exatamente. Bom, então, você já teve essa experiência, né, de morar fora, mas como é que foi a sua adaptação aqui em Portugal? Porque, por mais que a gente more em outros países, cada país tem a sua particularidade. Como é que foi aqui em Portugal? É esquisito, primeiro, pela coisa do idioma, porque todas as minhas experiências em outros países eram em outro idioma. Outro idioma. Então, eu lembro que no começo isso era esquisito, porque não parecia que eu estava em outro país. Era uma sensação, né, um pouco esquisita, mas, ao mesmo tempo, uma sensação familiar, porque era um país, uma cidade que eu já vinha, né, já conhecia, então, alguns lugares eu já sabia para onde ir, né, já tinha uma mínima rede ali, né, já tinha lugar para treinar, já tinha todas essas coisas. Então, isso facilitou. Eu sinto que Portugal é um pouco o meio termo entre Brasil e Europa, sabe, você tem muito de Brasil e muito de Europa, assim, não... No mesmo local, né, no mesmo ambiente. É, porque é isso, fala português, tem um acesso muito fácil à comida brasileira, isso foi outra coisa que eu fiquei impressionada. Aqui em Braga, então, ontem a gente estava comentando sobre isso lá na Associação Online, tem tudo, gente, tudo, tudo. Tanto que eu acho esquisito quando eu escuto brasileiros reclamando que não encontra comida, tal... Como não? Porque, olha, em outros países era uma vitória quando alguém trazia um feijão, quando alguém trazia uma tapioca, né, um polvilho. E aqui você tem tudo muito facilmente. Acho que tem algumas coisas que mudaram, assim, no começo, quando eu vinha, as pessoas tinham mais dificuldade na compreensão de algumas expressões, algumas coisas que a gente falava, mas hoje a gente vê o quanto que tem crescido o consumo de cultura brasileira. Os portugueses assistem muito YouTube. Várias vezes eu sei de youtubers que são os portugueses que me falam. Brasileiros, que eu nem sabia que existia, eles que me falam, que assistem e acompanham. Então, assim, é engraçado, né, às vezes eu sei da cultura brasileira pelos portugueses também, né, então é um pouco esse meio termo. Sim. Otábita, e em relação ao mercado de trabalho, porque você vivenciou dentro da sua área, que é a psicologia, o mercado de trabalho para psicólogos no Brasil, vivenciou na França, vivenciou aqui em Portugal, vivenciou em outros lugares também? Mais ou menos. Essa experiência sua fora incluiu o trabalho também? Mais ou menos, porque boa parte da minha experiência fora foi muito pelo trabalho, mas na área acadêmica. Ah, sim. Né, com psicologia, né, já tive alguns períodos de estudo, enfim, no Canadá, na Grécia e na Coreia do Sul. Rodada essa menina, gente. É, então foi muito fazendo pesquisa, inclusive na França, é curioso porque eu fiz toda a papelada para exercer a profissão, mas logo depois tive que voltar, então acabou que a minha experiência lá também foi muito mais na área acadêmica do que efetivamente atuando como psicóloga, clínica e tudo. E é engraçado porque quando as pessoas me perguntam, normalmente a grande preocupação que elas têm é na certificação, né, de poder validar o diploma ou de não entender pela questão do sotaque, né, uma coisa que me perguntam também. É, porque no atendimento clínico vai ter muito isso, né, é uma conversa. Sim, embora para mim hoje é muito tranquilo. Não, a gente chega numa fase aqui que você já não diferencia. Eu falo que hoje eu converso com o português e com o brasileiro sem diferenciar a língua, sem diferenciar o sotaque. E você ainda convive muito com brasileiros, mas, por exemplo, a minha convivência diária é muito com portugueses. Então é engraçado porque às vezes eu estou andando na rua, se eu escuto o sotaque brasileiro é que me salta os olhos. Olha só, eu não pensei por isso. Porque eu já estou acostumada, então se eu passo um dia inteiro falando com eles, então quando eu escuto um brasileiro assim no meio da rua, eu... Ou seja, então toda hora, né? É, no centro toda hora. Então tem essa questão que é o que as pessoas acham que é mais esquisito, mas eu acho que esse, não diria que o menor dos problemas, mas é só o começo da caminhada. Porque muito da psicologia clínica tem a ver com algumas vivências culturais, tem a ver com o contexto. Isso é muito tácito, isso é muito implícito. Então algumas coisas, algumas dinâmicas levam muito tempo para a gente entender. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as intervenções que a gente vai fazer. Exatamente, porque são realidades muito... São realidades muito diferentes. Então não é só validar e entender o sotaque. Exatamente. Eu tenho que entender como aquela cultura funciona, entender como a cabeça das pessoas naquela cultura tende a funcionar. A reagir, né? Porque a gente sabe que não pode generalizar, claro, algumas pessoas vão agir de uma forma diferente, né? Então tem um jeitão português que é diferente do jeitão brasileiro. Então não são as mesmas intervenções, não são as mesmas condutas. Até a minha forma de comunicar às vezes é diferente. Isso deve ser muito gratificante, né, Tavsa? Sim. Eu adoro. É você conhecer o ser humano na sua essência. Sim. Porque você está lidando com muitas realidades. Porque é isso, você também não lida só com brasileiro e português. É, então. Você lida muito com refugiado também, né? É um desafio que eu adoro, né? Pois é, sensacional. Eu gosto muito, né? Então essa vivência de morar também em outros países me dá um chão, porque de novo não é só falar o idioma. Eu me comunico em português, inglês e francês, mas não é só a comunicação em outro idioma. Exato, exato. Inclusive uma coisa que poucas pessoas sabem, agora eu tenho tentado falar um pouco mais, é que muita gente me associa à psicologia do desporto, né? Porque de fato é o que eu acabo divulgando mais, porque na minha cabeça é o mais diferente que talvez precise de mais explicações e tudo. Mas a minha experiência clínica, ela é muito maior do que a no desporto. E o meu primeiro projeto, o meu primeiro estudo, que foi o tempo do meu mestrado, foi justamente com saúde mental em perspectiva transcultural. Comece a adoecimento em diferentes culturas. Então a minha primeira experiência de morar fora foi nesse âmbito também, porque eu passei um tempo no Canadá, no departamento de psiquiatria social e transcultural, pra entender... Fantástico, fantástico. Isso, isso em 2011, e no Canadá já tinha dentro dos hospitais o que eles chamavam de consultores culturais, o que eles já entendiam. Olha, dentro dos hospitais? Dentro dos hospitais. Que fantástico. Porque eles já entendiam que não adiantava a pessoa só fazer a tradução, só ser um técnico. Não é a língua só. Não é só isso. Então os psiquiatras estavam junto de antropólogos. Olha. Porque não adiantava, às vezes era uma mesma depressão, né? Uma mesma sintomatologia. Mas a experiência vivida de estar em depressão... Claro, claro. É diferente. Com certeza. Ou algumas coisas que em algumas culturas vão ser classificadas como uma psicopatologia e em outras não. Então isso lá em 2011 já tinha essa discussão e eu sempre adorei. Foi o meu primeiro projeto de ação científica, que foi depressão no Brasil, Chile e Estados Unidos, né? Lá em Fortaleza, mas a gente fez análise desses três países. Então assim, sempre gostei muito de trabalhar em diferentes culturas. Então isso atravessa a minha trajetória profissional. E hoje, não só estar trabalhando em outro país, em outros idiomas, mas também como você falou, essa experiência mais recente de trabalhar com refugiados. Que aí já é um contexto mais diferente ainda. Que aí já é um outro contexto. E aí a gente não está falando só de imigração, a gente está falando de uma situação muito específica de imigração. E também eu preciso entender do contexto cultural, né? Tenho trabalhado com refugiados do Afeganistão e da Ucrânia. Então é um desafio. Porque de novo, não adianta só falar inglês ou ter o intérprete ali. Exatamente. Eu preciso entender algumas questões. O contexto também. Para entender essas diferenças de adaptação. Porque eles são jogados. Foi uma coisa até que a gente discutiu na rádio. Eles são jogados em outra cultura. Diferente de um imigrante que teve tempo de planejar, teve uma escolha, né? Não só o tempo, mas escolher eu estar ali. Quando eu pergunto para eles por que Portugal, a resposta normalmente é para o país que aceitou. Para onde eu consegui fugir. Então é diferente. Jogado aqui, tem que aprender o idioma, tem que se virar. Com certeza. Bom, Tabitha, então vamos trazer agora para a questão mais da imigração. Então, se formos pensar na imigração, estou no meu país e quero ir para um outro país. Quando que é a hora de ir? Nós chegamos a ficar preparados? Tem esse momento. Pronto, estou preparado para ir. Existe isso. A pessoa pode até se sentir um pouco mais preparada. E uma coisa que eu falo muito é assim. Não adianta você querer se sentir confiante para alguma coisa se não houve preparo. Então toda essa lógica. A gente não tem que confiar, tem que acreditar. Força, força. Força. Tudo bem, mas se você não se planejou, se você não se preparou, a possibilidade de você se frustrar é muito grande. Claro, claro. Essa autoconfiança é muito frágil. Então para a gente construir uma autoconfiança sólida, a gente tem que ter um bom planejamento, tem que ter uma boa preparação. É sempre o planejamento, né? Então eu digo, muita coisa na psicologia, na verdade, eu digo que é muito mais uma questão de probabilidade do que de causalidade, porque assim, não é porque você se preparou que vai dar certo. Mas se você, quanto mais você se prepara, maior a probabilidade de você ter uma boa adaptação. Então é sempre esse jogo das probabilidades. E isso envolve todas as coisas que você muitas vezes fala aqui, que é a coisa de falar com alguém que já está lá, de se munir de informações, de fazer um bom planejamento financeiro, o planejamento psicológico, que eu sempre vou bater nessa tecla, né? É importante pensar nisso também. Tão importante quanto o financeiro, né? Muitas vezes foca-se muito no financeiro, que é fundamental, mas de nada adianta o financeiro estar equilibrado se o emocional não foi bem trabalhado também, né? Sim, para o público entender, né? O que eu estou chamando de planejamento psicológico? É você cuidar de toda aquela parte que vai estar relacionada com os seus processos psicológicos, sejam emocionais, cognitivos, ou seja, rede de apoio, clima. Como é que é você, em algumas situações de clima, por exemplo, algumas pessoas no inverno ficam mais depressivas ou melancólicas, né? Às vezes não se adapta tão bem. Exato. Fica rabugenta também, reclamando, né? Algumas alterações aí de humor. A questão do sono, é muito provável que quando a pessoa chegue, ela vá ter algumas alterações de sono, né? Porque é um processo adaptativo. Não, para a gente, eu falo que, inclusive, para a gente adaptar não é só a questão do fuso horário. Não. Porque, por exemplo, você chega aqui no verão, o sol vai se pôr às nove horas. Chega no inverno, seis horas já está de noite. Então, assim, isso muda a nossa rotina diária completamente. Completamente. Né? Isso interfere muito. Então, às vezes, tem aquela falsa sensação de que você vai chegar e no dia seguinte você já vai estar pronto para procurar um trabalho e que vai rodar a cidade ou conhecer. Não, muitas vezes você só quer dormir. É o que eu preciso. Porque é isso, o nosso corpo, ele precisa do sono. É o brinco que é quase como um reset, assim. Ele precisa do sono para a gente conseguir absorver aquelas informações novas, para que a gente consiga processar, para que a gente consiga também ter um equilíbrio emocional. Então, o sono é muito importante. Então, normalmente, quando a gente está diante de novas experiências, quando a gente está aprendendo alguma coisa, é quando você precisa ter tempo de sono. Exatamente. E, geralmente, quem chega já não consegue. Então, você não consegue raciocinar direito. É muito comum que você não consiga raciocinar direito, você está ali naquele fervor. Então, precisa também dar tempo ao tempo, literalmente, né? Para conseguir dormir, conseguir se ambientar. Outra coisa que eu falo muito, né? A nível psicológico, o nosso corpo precisa fazer um reconhecimento de território. Então, a melhor forma de você conhecer um bairro é andando naquele bairro. Não adianta, você pode estar no Brasil e ter tido todas as informações possíveis e imagináveis daquela cidade, daquele bairro, foto, vídeo, tudo. Mas, quando você chega lá, é outra coisa. Porque tem cheiro, tem som. Exatamente. E isso vai ativar certas memórias, que podem ser positivas ou negativas daquele contexto. Ou seja, é muito imprevisível, né? Como é que você, emocionalmente, vai lidar com aquela situação, por mais que você planeje. E tem que estar preparado para isso, né? São outras culturas. E a gente vai para, talvez, a grande queixa, né? Que é da rede de apoio. Muitas pessoas sentem muito sozinhas. Mas o que eu percebo é muito porque elas não contavam com isso. E aí faz diferença aquela pessoa que nunca morou fora, nunca saiu nem daquela cidade. Nem para passear, né? Às vezes. Então, a gente toma por óbvio. Eu sempre dou o exemplo do almoço do domingo. No Brasil, a gente toma por óbvio o almoço do domingo, que vai estar em família, que vai ter o tio, a mãe, alguém perto. Nem que seja para dar uma marmita, né? E você ter uma comida para o dia seguinte. Chegou que acabou. Não vai ter. Coisas básicas que, quando nós estamos lá no Brasil, aqui no caso, a gente vai levar para o Brasil, quando nós estamos no Brasil, nós não paramos para pensar nisso. Porque é tão óbvio. Exatamente. E isso impacta a parte psicológica e a financeira. Com certeza. Porque é muito comum que a gente tenha uma carona de alguém, um prato de boboleia, um prato de comida, alguém que ajuda com roupa. Aquela tia, olha, aquelas roupas aqui, agora estão apertadas. Passa para o primo. Passa para o primo. Então, tem muito essa rede. Sem dúvida. Que ajuda tanto na parte financeira como na parte psicológica. Aí você chega aqui, você tem que comprar tudo, não vai ter ninguém para te emprestar nada. Acabou, acabou. Você está sozinho, você quer bater um papo e não tem com quem. Aquele colega de trabalho, ele vai te colocar na posição de colega de trabalho e não de amigo. Exatamente. A doutora Tapa tocou num ponto aqui que eu acho importante reforçar. Essa questão de chegar e ter um tempo de ócio, um tempo livre. Porque o que a gente percebe, principalmente mais recente, nesse último perfil da comunidade brasileira que tem chegado, muito pelos vícios para trabalho, em busca de trabalho. Então, como a pessoa já chega com o objetivo de buscar um trabalho, ela já chega tentando inserir no mercado de trabalho. Isso não acontece assim. Ou seja, não passa pelo período de adaptação, de reconhecimento da área, né? De perceber o jeito português de ser, de lidar com as situações. Então, a gente percebe que acaba gerando uma frustração e um desespero muito grande. A gente tem recebido lá na Associação Uai pessoas realmente desesperadas. Mais ou menos assim, eu não sabia que era assim, eu não tinha noção. Quer dizer, mas também não deu tempo para tentar entender. Então, chegar, e aí o financeiro tem que estar previsto nisso, sabendo que precisa de um tempo para viver, para dormir, para acordar, criar uma certa rotina. Isso é fundamental. Geralmente, quem chega, já chegou hoje, amanhã, já está na rua distribuindo currículo, procurando emprego, a frustração costuma ser muito grande. Esse ponto que você tocou é sensacional. Porque a gente lida muito com isso. Lida e outra coisa. Às vezes é difícil explicar isso para as pessoas, porque as pessoas acham que quando a gente fala assim, olha, fica um tempo se ambientando, às vezes ela acha que vai perder dinheiro. Perder um tempo e dinheiro. Mas é muito estratégico, porque você vai ter condição para tomar uma decisão muito melhor depois. Porque uma coisa que às vezes eu escuto de portugueses é assim, ah, eu evito contratar brasileiro, porque eles querem um emprego muito rápido, e aí vem, consegue um emprego, e daqui um tempo consegue outro melhor, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Então, a gente fica na dúvida se aquela pessoa vai ficar mesmo. E comigo aconteceu uma história muito interessante. Quando eu cheguei, que eu falei, ah, vi ali meus contatos, né, comecei a mandar currículo para algumas instituições de ensino e tal, mandei para um que tinha um colega de um colega lá, eu mandei o currículo, ele conversou comigo, mas não falou mais nada. E eu assim, tá bom, não quer, não quer, tudo bem. Um ano e, sei lá, mais de um ano depois, um outro professor falou assim, ah, mas estão precisando de professor lá, por que você não manda currículo, tudo? Eu falei, ah, mas eu já mandei, tem um tempo, não me disseram nada. Ele, ah, mas deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar. No dia seguinte, aquele mesmo professor que eu tinha falado quando eu cheguei, ligou para mim. É um ano atrás, né? Mais de um ano atrás. Ligou para mim e falou assim, tá, mas você ainda está aqui? Aí eu falei, tô aqui. Olha, insegurança, né? É que é normal. Tô, tô aqui. Ah, mas eu não sabia, não sei o que. E hoje eu trabalho lá. Olha só. Então, para mim ficou muito claro que foi aquela insegurança. Somado a um contexto de pandemia, que passa na cabeça da pessoa. Muita gente voltou realmente a esse período. É, eu vou contratar essa pessoa, vai acabar a pandemia, depois ela volta para o Brasil. Então, tem muito disso, dessa desconfiança. Essa insegurança. Será que essa pessoa vai ficar? Ah, será que ela está disposta mesmo a estar aqui? Então, eu acho que quanto mais a gente se ambienta, quanto mais a gente entende. E para a gente se sentir confiante. Porque pode ser que a gente que não queira também. E a partir do momento que a gente conheça melhor aquele ambiente de trabalho, a gente pensa, não aqui. Muitos brasileiros chegam, por exemplo, e entregam currículo na área de restauração. É uma história que eu já escutei mais de uma vez. Nunca trabalhou na restauração no Brasil. Nunca trabalhou com restauração. Mas já vem para cá, não, tô preparado para isso. Tó a fim de qualquer coisa. Tó, quero dinheiro, restauração. Dá um mês, meu Deus, é muito pesado. Não tem condição. Eu não consigo, não tem nada a ver comigo. E aí, olha o tempo que você desperdiçou. Às vezes você poderia ter ido para um outro setor que é mais a sua cara para poder crescer. E aí, ou você vai ter que enfrentar um emprego que você não gosta e que já está pesado e que a gente sabe que é pesado. Que vai juntar com todos os desafios que todo mundo vai ter, mesmo quem não precisa de trabalhar aqui, vai enfrentar os desafios da imigração, que por si só é desafiador. Às vezes você negou uma outra proposta porque já estava empregado nessa, não, já estou empregado, não quero. Às vezes aquela outra não melhor. Então, assim, tem que ter uma boa dose também de autoconhecimento, né? Por isso que eu acho também que a psicologia é muito importante. Se as pessoas tiverem condição de um processo de psicoterapia, é muito bom porque quanto mais você se conhece, mais você consegue dizer, não, isso aqui não é para mim. Ou, isso aqui eu vou ter muita dificuldade. Topo. E eu brinco com aquele botão, estou ciente e desejo continuar. Isso aqui topo, mas vai ser difícil para o meu perfil psicológico, mas eu topo sabendo das dificuldades e vou criar recurso para... Mas aí você já sabe. Exatamente. E não aquela coisa ingênua do tipo, não, vou dar conta. Exatamente. Que é o que eu falei, aquela autoconfiança frágil. É aquela autoconfiança que não tem a ver com uma boa preparação, um bom planejamento, um bom autoconhecimento, né? É. E esse ponto que você está tocando agora nas últimas falas, traz um assunto que é importante a gente levar, principalmente para quem ainda está lá no Brasil também, perceber. Isso acaba gerando uma bola de neve. Porque o que acontece? É muito complicado para o empregador também lidar com essa situação. Então, uma pessoa recém-chegada aqui, por mais que ela tenha um currículo maravilhoso, ela vai trazer uma certa insegurança para o empregador. Por isso, eu não sei, eu vou contratar, semana que vem ele consegue coisa melhor, ele vai seguir a vida e vai me deixar na mão. Então, muitas vezes, dependendo da função, ainda passa por um treinamento, quer dizer, a empresa investiu naquele profissional. Aí a pessoa faz o treinamento, fica alguns meses e pronto, larga. E geralmente larga assim, larguei. Então, tem que entender esse outro lado também e saber que isso é uma realidade que vai acontecer e que as coisas não vão ser tão rápidas e tão imediatas, né? Isso é fundamental. Bom, Otata, você tem uma experiência grande com imigrantes e com refugiados. Como é que é a sua percepção diante dessas duas realidades? A gente já falou um pouquinho aqui, porque são completamente diferentes. Para o refugiado, não é isso? Estou pronto para ir. Ele vem independente do contexto, né? Como é que tem sido para você essa experiência? É, são histórias mais dolorosas, né? Sem dúvida. Então, para a gente é sempre mais delicado, né? Tocar em alguns pontos, em alguns assuntos. E tem essa questão do preparo e da expectativa. Então, por exemplo, quando a gente fala com um imigrante, normalmente, quando ele procura, porque também tem isso, quando ele procura a gente, já é porque bateu aquela frustração, bateu o desespero. Não dá conta de lidar sozinho, é. É, e é no nível, então a pessoa não chega, olha, eu estou com essa dificuldadezinha aqui. Não, normalmente ela chega, olha, já tentei tudo, não dá, né? Então, você tem que lidar muito com essa questão expectativa, realidade, frustração, né? Então, nas conversas acaba aparecendo muito isso. Quando a gente conversa com uma pessoa numa situação de refúgio, ela está tentando se adaptar, né? Então, ela chega num outro momento. Ela chega pra você, né? Pra mim, no consultório de psicologia, quando ela chegou no país com essas dificuldades de adaptação. O imigrante brasileiro, normalmente, não procura psicologia nesse momento. O que, a meu ver, deveria procurar, porque vai ter todo um caráter mais preventivo. Pra se fortalecer, né? Pra você não precisar chegar lá na frente e bater o desespero. Mas não acontece. Ele está preocupado com outras coisas e não vai investir naquilo. Exato. No caso do refugiado, ele chega e, normalmente, tem essa dificuldade de adaptação. Não são todos, no local onde eu trabalho, não são todos que passam. Todos passam pela psicologia, mas nem todos vão para a psicoterapia. Então, são só aqueles que têm uma dificuldade mais... É muito por demanda espontânea, na verdade. Eles sabem que podem buscar o serviço. Então, quando eles sinalizam, olha, estou com uma dificuldade maior, quero a psicoterapia, e aí eles são encaminhados. Isso é em Portugal inteiro e eu fico com o pessoal de Brago online também. Às vezes pego outros distritos mais online. Então, eles vêm nesse momento. Muito por essa dificuldade de adaptação. Claro, alguns problemas psicológicos mais graves, mas é muito por essa dificuldade. Então, é esse outro momento de conhecer o país, de se abrir para conhecer o idioma, porque muitas vezes eles chegam e não sabem nenhuma palavra em português. Então, tem que fazer todo aquele esforço. Então, imagina, eles têm que procurar trabalho paralelamente a conhecer a cultura e o idioma. Então, inserção, às vezes, muito pesada para eles. Exato. Então, muitas vezes eu vou para o básico. A mesma dica que eu dei para o brasileiro que chega, brasileiro ou outro imigrante que chega, se ambienta, sono. Eu falo para eles. Então, cuida do sono, exercício, atividade física, boa alimentação. A gente tem que começar pelo básico. Porque se a gente não tiver com o sono em dia, se a gente tiver com aquele corpo parado, se a gente tiver comendo qualquer coisa, a gente não vai raciocinar direito. É um fato. Não adianta brigar com isso. E você precisa raciocinar muito. E você precisa estar muito bem. Exatamente. O seu cérebro precisa estar muito bem nutrido. Ele precisa estar em uma boa condição para conseguir tomar boas decisões. Ninguém toma boa decisão sem dormir direito, sem se alimentar direito. Claro, claro. Parado, aquele corpo parado é diferente daquele corpo que anda e que reconhece. E quando eu falo atividade física, não precisa nem ser um esporte ou alguma coisa assim, mas andar, estar em atividade de alguma forma, falar para o seu corpo, olha, sente esse lugar, experiencia esse lugar, olha isso aqui. Olhar para as coisas, ouvir as coisas. Então, quanto mais a gente anda, a gente vai ouvindo, se acostumando com o sotaque. Eu acho sempre curioso quando eu escuto brasileiros que estão aqui há anos e estranham o sotaque português. Isso para mim é uma coisa que não faz sentido. porque se você anda e escuta aquilo, de alguma forma, começa a ser incorporado com o sotaque natural e não com uma coisa esquisita. Exatamente. Até a própria alimentação, o tempero das coisas, o gosto. Aqui tudo bem que se aproxima da cultura brasileira, mas ainda tem algumas coisas que são diferentes. Exatamente, exato. E é interessante a gente falar sobre isso, porque as mesmas necessidades que vocês vão ter, estando aí no Brasil, estando no seu próprio país, quando mudar essas necessidades, elas continuam. Porque a sensação que dá é que a pessoa chega aqui achando, não, vou para Portugal. Não vou precisar ter os meus horários, ter a minha rotina. É como se fosse mágico. Vou chegar em Portugal e minha vida resolveu. Meus problemas sumiram. Não é essa a sensação que passa? É, e eu sempre digo que, na verdade, não só os seus problemas não vão ser resolvidos, como você vai passar a ter novos problemas. Você vai arrumar novos problemas. Porque os antigos continuam, a maioria deles, e você vai ter novos agora para lidar. Exatamente, exato. Então, não é... E aí, acho que já entrando um pouco na tônica do Hora de Voltar, tem muito isso, porque, às vezes, a pessoa acha que essa mudança vai resolver todos os problemas. Então, eu vou mudar de país e está tudo resolvido. Aí, as coisas estão difíceis aqui. Eu vou voltar para o meu país e também está resolvido. Quando, na verdade, é pior. Eu acho que é pior ainda, porque você nunca volta completamente, porque você passou por uma outra experiência. Exato, nós vamos falar bastante disso. Então, de fato, você vai ganhar novos problemas. Exatamente. Então, os problemas não vão sumir. Porque você chegou em Portugal, você só vai ganhar novos problemas, né? Mais problemas. Mais problemas ainda. Dependendo do problema, vai intensificar. Bom, se você pudesse apontar o maior erro que o imigrante comete ao decidir imigrar, você conseguiria apontar para a gente? Ou listar? Assim, eu acho que, em linhas gerais, ainda há falta de planejamento. Principalmente do brasileiro. Porque a gente é muito coração, né? A gente é muito... Emoção, né? Emoção, né? Então, às vezes, ver um amigo, alguém que fala, né? E a pessoa se empolga e acha que vai... Com aquele jeitinho brasileiro, não vai resolver. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Exatamente. É legal acreditar que vai dar certo, mas é... Só isso não basta. Mas precisa, só isso não basta, precisa ter um bom planejamento. Então, pegando a falta de planejamento, aí eu listaria outros pontos a partir daí. Mas acho que seria o principal. Exato. É o que a gente está vendo. Olha, a gente tem conversado muito sobre isso aqui no Xai Prosa no âmbito profissional, no âmbito financeiro. É a questão do planejamento. Mas se a gente mudar, hoje a gente está aqui com a Tabata, com a psicóloga, pensando na questão emocional, né? E a gente vê que cai no planejamento da mesma forma, independente da... Eu acrescentaria até uma outra coisa, uma abertura maior à cultura portuguesa. Fundamental. Porque você está em outro país e você tem que respeitar o lugar onde você está, as pessoas que você conhece ali. Então, infelizmente, a gente vê muitos brasileiros que chegam e reclamam de basicamente tudo que encontra aqui. Acha estranho o sotaque, reclama da comida, ri da música, acha que o jeito de trabalhar do português é errado, acha que o jeito de... Mas, assim, você escolheu, você escolheu, eu não estou dizendo que o português vai ter sempre razão, não é isso? Mas é que se a gente não tiver uma mínima abertura de compreender como que as coisas funcionam ali, como que aquelas pessoas pensam, como que aquelas pessoas vivem, a gente só vai sofrer. Exatamente. Ou querer viver numa bolha. Ou querer sofrer e fazer um outro sofrer. É. Porque é isso, tem que entender que eles também estão recebendo. E que não é fácil, é só você imaginar, quando você recebe uma visita na sua casa, imagina alguém chegando na sua casa e reclamando que seu sofá não está bem posicionado. Como que você prepara a comida desse jeito. Exatamente, como é que você faz esse arroz desse jeito, né? Então, assim, é só pensar dessa forma, né? Porque é isso, é... Isso sempre tem que ser levado em consideração. A gente não pode olhar só o lado de quem vem, tem que olhar o lado de quem está, de quem recebe. E, porque isso, a integração vai trabalhar essas duas vias, né? É lá e cá, é uma ação e reação, né? Isso é fundamental. E aí eu acho que Braga complica um pouco nesse sentido, porque como tem muito brasileiro, Então, a pessoa acaba ficando na bola de brasileiro... Consegue ficar dentro dos guetos. E demora mais ainda para se adaptar. Exatamente, exatamente. É o que a gente... A gente conversa isso muito lá na associação e por isso que todas as atividades da associação UAI, a gente sempre faz em conjunto com a comunidade portuguesa, porque é isso. A integração, o relacionamento, o convívio, ele vai melhorar a partir dessa interação. Não é em guetos brasileiros, não é andando só com grupos de brasileiros que você vai se integrar no país. Não tem como... A cultura, não tem como. Sim. E um recurso muito bom para isso, né? Para se ambientar, para se adaptar, é a arte. Né? Então, recomendo vivamente para as pessoas que estão no Brasil, pensando em vir, conheçam um pouco a arte portuguesa. As músicas, né? Alguns filmes. Na Netflix agora teve um, o Rabo de Peixe, que foi sucesso, né? Então, assim... Mas tem outros, vira e mexe, né? Alguma coisa que se alinhe com o seu gosto, né? Exato. A literatura nem se fala, né? E não precisa ser os clássicos, né? E quando eu falo música, não precisa ser o fado. Existe uma série hoje de cantores, por exemplo, de hip-hop e portugueses. Nós já conversamos aqui, inclusive, aqui no Chá e Prós, mostrando isso. Tem rock, tem... Até sertanejo. É, até sertanejo. Um dia desses eu vi um vídeo de umas meninas com o sertanejo. Então, assim, é interessante para a gente se ambientar de uma forma mais fluida. Exatamente. Nessa ambientação não precisa ser só na parte dura, assim, de um trabalho no CEF, né? Que agora já não existe, mas... Nessa burocracia toda. Mas eu posso me ambientar também de uma forma muito mais agradável. Um caminho que é leve para mim, que é conhecido para mim, né? O desporto, que é outra coisa que eu sempre vou falar, porque tanto funciona como rede de apoio, funciona como ajuste de rotina, né? Então, você se engajar em alguma prática esportiva também é muito bom. Ali você faz um network também. Exatamente. Às vezes, um esporte que você fazia no Brasil, você encontra em Portugal também. Ou até um novo. Às vezes, as pessoas se reinventam. Olha, nunca fiz isso. Quem sabe vai lá. Exatamente. Tá, agora vamos para o voltar. A gente falou, e o nosso desafio aqui hoje era isso, né? Falar quando é a hora de ir e quando é a hora de voltar. Tem essa hora? Tem. Quando que eu decido? Quando que eu percebo? É, tá na hora de eu voltar. Realmente, não é o meu lugar. A gente tem que tomar muito cuidado, de novo, com o desespero, né? Com essa ideia de que essa mudança vai resolver todos os problemas. Porque, às vezes, bate a vontade de voltar. E muitas vezes vai bater. Mas isso não significa dizer que é a hora de voltar. Às vezes, é só aquele momento de saudade, aquele saudosismo. Ver umas fotos. As redes sociais também ajudam muito nisso, né? Então, a gente tá aqui no inverno. De repente, olha nas fotos, tá todo mundo na praia. Exatamente. Ou eu tô num momento sozinho. Dependendo de como você vai migrar. Às vezes, você vai passar Natal, ano novo e todas essas datas sozinho. Pra algumas pessoas, isso não é um problema. Pra outras, é. Daí você vai ver nas fotos, todo mundo junto. E aí, bate aquela vontade de voltar. Mas, uma coisa é bater essa vontade. Outra coisa é realmente tomar a decisão de que, olha, não vou dar conta. Ou não tá dando certo. Às vezes, não é nem porque não tá dando certo. É porque a pessoa sente que não era aquilo ali que ela queria. Exatamente. Não conseguiu se ambientar. Não conseguiu. Não é isso que eu quero pra mim. Ou até conseguiu, mas nesse momento da vida, não é mais, não faz mais sentido, faz mais sentido voltar. Então, tem muito essa questão. E aí, acho que vale a pena fazer uma boa visita ao Brasil, antes. Antes de voltar. Antes de voltar. Porque, eu brinco que a gente nunca volta. Porque a gente tem outra bagagem agora. Você não é a mesma pessoa. A gente vê as coisas de outra forma. A vida lá continuou a seguir. Seus amigos continuaram a seguir a vida. Ou seja, quando você chega lá, não está naquele ponto que você deixou. Isso é fundamental, né? É. Às vezes, você chega lá e olha as coisas de uma forma completamente diferente. Você já não é mais a mesma pessoa. Exatamente. A vida continuou. Aquelas pessoas continuaram e, às vezes... E pode ser pros dois lados. Às vezes, você olha e fala assim, meu Deus, não faz sentido eu morar aqui. Ou, é isso que eu tava precisando. Então, depende do feeling que você vai ter. Eu escuto de muitos brasileiros que passaram a valorizar mais o Brasil e depois você tava fora. Exatamente. Então, às vezes, você fazia uma série de críticas ao Brasil quando tava lá. Aí, passa um tempo fora. Quando você chega, você ameniza muito mais. E tem um outro ponto que eu acho que a gente não falou na rádio, que eu escuto muito de alguns brasileiros aqui, que é já vem pra Portugal com a ideia de ir pra outro país. Portugal com uma ponte, porque é o mesmo idioma. E também é uma coisa importante de se pensar, porque a começar pelo idioma já vai ser bem diferente. Já não vai ter uma quantidade tão grande brasileira. A receptividade já vai ser outra, porque o consumo da cultura brasileira pelos portugueses é muito forte. É muito forte. Me surpreendeu muito. Você não encontra isso em outras culturas. Eu, pelo menos, nunca vi outras culturas que conhecem tanto da cultura brasileira como os portugueses. A alimentação muda completamente. A alimentação muda muito mais. O clima também, né? Então, acho que são pontos que a gente precisa pensar, antes de tomar essas decisões, fazer visitas, mas visitas intencionais. Ou seja, eu não tô falando de turismo. Da mesma forma que quando a gente... Eu entendi exatamente assim. Da mesma forma que quando a gente tá no Brasil, a gente recomenda que venha pra Portugal antes da mudança, pra fazer esse reconhecimento, com esse olhar de quem vai morar e não com o olhar de turista, quando pensa em retornar para o Brasil, é recomendável também essa ida ao Brasil com esse olhar. Não pra passear no Brasil, não de férias no Brasil, mas com esse olhar. Vou voltar a morar aqui no Brasil. Porque aí pode se surpreender com as sensações, com os sentimentos. Sim, eu acho que é mais difícil ainda, porque daí quando você volta, tem aquela coisa de querer matar as saudades, e aí você se ilude, porque aquilo já é familiar. Então é como se eu não tivesse que entender como as coisas funcionam. Quando na verdade é o contrário, porque você se acostumou às coisas funcionando de uma outra forma. E você precisa mesmo ter algumas conversas com seus amigos do tipo, olha, como tá o mercado de trabalho aqui? Por que mudou? Como é a sua planilha de gasto mensal, pra eu entender como é que normalmente tá um orçamento aqui. Que são coisas que, às vezes, a gente no Brasil nunca teve esse tipo de conversa comigo. Exatamente. Porque já cresceu lá, porque alguém já falava, fazia parte. E a gente se esquece de que precisa fazer isso. Então é muito mais tentador pular algumas etapas. Essa ilusão de que não, já sei como funciona. Mesmo que você saiba, às vezes as coisas mudam. Às vezes um ano que você passou fora já foi suficiente pra mudar bastante coisa. Exatamente. Surpreendentemente, né? Sim. E é interessante, gente, a gente chamar atenção pra isso. A doutora Tápida é conselheira da psicologia lá na Associação UAR. Então a gente realmente lida com essas histórias e com as vivências. E é fato isso. Muitas pessoas que retornam, chegam ao Brasil. E muitas vezes numa condição pior do que saiu, porque ele já tinha... O investimento foi muito alto pra vir pra cá. Então volta pro Brasil numa condição já inferior a que saiu de lá. E se arrepende muito. A gente costuma, a gente chegou a conversar isso na rádio. Na verdade, é muito mais difícil voltar do que vir. Sim. Não é? Em todos os sentidos. Emocionalmente, financeiramente, vai envolver tudo isso, né? Sim. É. Então, assim, é importante levar em consideração quem está aqui também. Ter essa... Esse olhar cuidadoso antes de bater o martelo e falar, pronto, fechei as malas, tô retornando pro Brasil. Seria basicamente isso. Sim, reforçando que lá na UAE a gente tá disponível, né? Caso a pessoa precise de algum momento no aconselhamento psicológico. Mas é ponderar, né? É ok, de novo, né? Ok que nós somos emocionados, é uma cultura da empolgação, mas... Precisa juntar essa empolgação com o planejamento, com uma certa ponderação. Tanto pra vinda quanto pra ir, volta, né? Tanto pra ir como pra voltar. Às vezes, né? Uma coisa que a gente encontra é isso que tá muito associado a um sentimento de frustração, de fracasso, né? Porque, poxa... Muitas vezes tem medo, né? Vou ter que assumir a minha derrota. Não é derrota. Voltar não é uma derrota. Mas a pessoa tá doida pra voltar, mas ela insiste naquilo ali, né? Porque vai significar muito pra ela essa sensação de que não deu certo. E é como eu falei, às vezes deu certo, né? Mas é que você tá num outro momento e quer outra coisa. Então, não necessariamente a pessoa só volta pro Brasil quando não deu nada certo. Às vezes, famílias. Quantas vezes a gente não vê a família tá muito bem aqui, mas às vezes um membro não adaptou tão bem. E aí precisa voltar. Isso é possível, exato. Por causa de um membro, mas pro resto deu super certo. Foi uma ótima experiência. Exatamente. Então, são N motivos que vão levar uma pessoa a voltar. Não é só porque fracassou, não deu certo, não é isso, né? Então, é um outro ponto que às vezes a gente precisa trabalhar também. E que tem que ser levado em consideração, né? Sim, sim. A verdade, gente, é duro falar, mas a verdade é, a partir do momento que você imigrou, você não pertence mais a lugar nenhum, né? Eu fico vendo a gente que é brasileiro, que vive aqui, hoje é muito claro pra gente que o Brasil não é o nosso lugar. E se eu achar que Portugal não é o meu lugar, eu vou pra outro lugar também, não vai ser meu lugar, porque eu vou querer Portugal. Então fica nisso, na verdade, a gente perde a casa, não é? Sim, eu brinco que a gente fica numa experiência de não lugar. Exato. Quando as pessoas perguntam qual é o lugar onde você se sente em casa, aí começa a vir assim várias opções. Começa só carregando. É, tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, tem esse lado que é ruim no sentido do pertencimento, porque pra qualquer ser humano é importante a sensação de pertença. E pra gente isso dá uma bagunçada. Mas por outro lado, tem esse lado positivo de ter uma adaptabilidade muito grande, de conseguir fazer de qualquer lugar a sua casa, né? Então quanto mais você se muda, mais você já sabe algumas estratégias, né? Já chega e já procura tal coisa, tal lugar que você sabe que vai ajudar, né? Já recorre a um amigo, né? Porque na verdade o caminho é basicamente o mesmo, você vai ajustar a cada cultura, a cada... Exatamente. Mas é possível, a gente tem o que fazer, por exemplo, pra minimizar essa sensação de não pertencimento pra seguir essa caminhada de imigrante? Pra você que já rodou assim várias vezes. Olha, eu acho que a aceitação... Aceita. Aceita que dói menos. É, assim, no meu caso, eu acho que eu tenho tentado aceitar isso como uma mistura. Como parte de quem eu sou e de assumir que sou uma pessoa nessa mistura, né? Uma coisa besta, eu fiquei pensando, né? Um dia desses, eu sou muito fácil pra comida, né? Como tudo e não tenho muito preconceito, né? E aí um dia desses eu preparei em casa mesmo um mix de nuts, assim. Então tinha castanho de caju, tinha uva passa, tinha pistache e eu misturei ali pra ficar comendo. E eu pensei, assim, me veio imediatamente a memória de um colega libanês, em que é muito comum no Oriente Médio as pessoas comerem, fazerem esse tipo de mistura, e dele oferecendo pra gente, né? Antes da aula, alguma coisa assim. Eu falei, gente, isso aqui é incrível. Porque se eu não tivesse saído de Fortaleza, provavelmente eu não pensaria em fazer isso aqui em casa. Um potão de mistura disso. Mas aí eu misturo a castanha de caju, que caju tem na casa da minha avó, com pistache, que se come mais aqui, com a uva passa, que é uma coisa que normalmente se odeia no Natal do Brasil e eu tô aqui comendo. E me remete ao meu colega no Líbano. Aí eu olhava praquele pote e vinha, assim, uma série de questões. Mas aí eu pensei, quer saber? Que legal, né? Que legal, exatamente. De fazer isso em Portugal, que também não tem nada a ver com essa lógica. Trazer um pouco de leveza também, né? Pra isso, né? Sim. Eu acho que aceitar essa mistura, acho que falar sobre isso. Porque é uma coisa que eu vejo que isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a morar fora e eu ia ao Brasil e falava de algumas experiências que eram elementares pra mim, eu sentia como se eu não pudesse falar, porque qualquer coisa era interpretado como arrogante. Ah, isso é comum, isso é outro. Ainda mais quem morou em Paris. Eu não podia dizer que eu gostava do croissant da padaria lá na minha casa. Gente, ela morava em Paris. Mas era um euro o croissant lá na minha casa. Não tinha nada, era só croissant. Não, eu passei mais ou menos por isso. Ah, mas ela dorme, o cobertor é Pierre Cardin. Gente, eu moro na Europa. É, então assim, não. Então assim, aquelas coisas, são detalhes que aquilo que é corriqueiro pra gente aqui pode não ser lá no Brasil. Não era nem um pouco chique. Sabe o que me vem na cabeça aqui? A taça de vinho. Sim, também. Não é? Gente, e aí chega a ser interessante, né? O vinho aqui é muito barato, então a gente toma qualquer refeição aqui vem acompanhada de uma taça de vinho. Só que lá no Brasil, chega aquelas fotos, você num café, num restaurante com aquela taça de vinho, acha que a gente tá... Mas aí eu faço, nesses casos, o contraponto, né? Então assim, do mesmo jeito que é chique eu tá falando que eu comprei o croissant ali na padaria, muitas vezes é chique eu falar que tô numa praia a cinco minutos da minha casa que pra um europeu, na maioria das vezes, isso é impensável, né? Dependendo do lugar onde mora. Uma temperatura média da água de 26 graus. É, quando eu falo, quando eu falo, olha, em Fortaleza é um ano inteiro entre 25 e 30 graus e basicamente 15 minutos a gente tá na praia? Achei aqui pra cá. O pessoal acha isso absurdo. E do mesmo jeito o vinho que é barato, o pessoal que fica doido pra beber cachaça boa e é caríssimo. Caríssimo. Aqui a 51 faz sucesso. A 51 faz sucesso. Então assim, pra eles é um absurdo a gente tomar cachaça assim tão facilmente no Brasil, né? E por aí vai. Só que o que acontece? Você precisa de alguma forma, nesse caso, escolher os seus pares, né? Falar sobre isso com as pessoas que passam pela mesma experiência ou então aquele amigo que vai ser mais receptivo. Então eu acho que a gente precisa se proteger de alguma forma, de não sair falando, né, de coisas cotidianas quando a gente não sabe como que a pessoa vai receber. Infelizmente isso acontece. Uma pessoa que nunca teve essa experiência pode olhar isso com uma certa arrogância. Exatamente. Então é essa aceitação, é esse cuidado, saber com quem falar sobre isso. De repente escrever e ter algum recurso, de novo voltando pra questão da arte, algum recurso artístico também pra dar vazão a isso. Porque às vezes é importante elaborar. Não só numa linguagem mais falada, mais reflexiva, mas às vezes elaborar de uma forma mais artística. O pessoal que é bom aí com práticas manuais também, né? Então assim, de repente fazer alguma escultura, fazer alguma cerâmica, naqueles momentos ali de angústia, né? E de repente criar algo que tenha a ver com essa mistura. E por aí vai. Então acho que são recursos que a gente pode criar pra... Eu não diria pra minimizar os efeitos, mas pra conseguir lidar melhor com isso. É porque tá ali. Tá ali, vai passar por isso. A primeira coisa que eu falei é a aceitação. Porque aquilo vai acontecer e vai ter efeitos e tem efeitos e produz efeitos. Não tem como. Marca a nossa vida, a nossa trajetória. Mas acho que aceitar e lidar com isso de uma forma mais leve, sem dúvida é uma chave. Perfeito. Gente, olha que delícia de prosa, né? Na verdade a gente ficaria aqui, ficaria... Fica fácil. Flui com muita naturalidade. Mas infelizmente o nosso programa tá chegando ao final. Você já deu bastante dica, já deixou muita informação. Eu achei que o programa hoje trouxe informações importantes. Tanto pra quem tá aqui, quanto pra quem está lá. Ouvir, compreender. Brasileiros, portugueses. Portugueses também entender um pouco as reações e a forma de pensar. Sim. Do brasileiro também é importante. Mas eu vou pedir então pra gente encerrar. Pra você deixar uma mensagem pra quem nos acompanha hoje aqui nessa delícia de programa. É, acho que a mensagem é principal. Foi a que eu já falei. De que estamos na UAI, né? Disponíveis pra fazer esse acolhimento. Lembrando que não é um processo de psicoterapia, né? Na UAI a gente trabalha no modelo de sessão única, né? De aconselhamento de uma sessão. E depois a gente faz os encaminhamentos necessários. Mas que a pessoa passe por tudo isso e que não seja de uma forma solitária. Eu acho que essa mensagem é muito importante. A gente vive um momento hoje de muita queixa também de solidão. Então é muito importante saber que você tem suporte minimamente aqui, né? E se não tem suporte social, a gente também pode ajudar nessa busca desse suporte social. Mas que a pessoa não passe por tudo isso sozinha. Muito obrigada, Tabata. É sempre uma delícia conversar com você e trazer. Na rádio, gente, no nosso programa Olhar de Lá e de Cá, na rádio RUM, a gente conversa. Uma vez por mês nós temos essa conversa gostosa e rica, né? Com a doutora Tabata também. Fica aqui o nosso convite também pra nos acompanhar por lá. Obrigada, Tabata, pela presença aqui hoje. Obrigada. Continue nos acompanhar. O Chai Prosa é um programa de entrevistas que acontecem quinzenalmente aos sábados. Aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal e às 17 horas do Brasil no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até a próxima semana. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL